Bom dia, canhotada Perdão, será que Bostonaro vai falar que não tem nada a ver com isso aí? Acho que os ministros do STF devem estar bravos pra caramba com Bostonaro Acho que a OAB também deve estar brava pra caramba com Bostonaro Deem uma olhada nessa reportagem Além de genocida, além de ecocida, além de ladrão, contrabandista, vagabundo Espionou o povo brasileiro Mais um pregão gigante no caixão de Bostonaro Chupa, Bostonarense Ainda bolsonarista tem coragem de defender esse lixo? Moo! Moo!